Sem medo, a equipe do LB, como é que foi o jogo LB e parte hoje do Ginásio Flamengo Esportivo? Cara, o jogo foi pegado, nós sabíamos que ia ser duro, nós perdemos para partir para o Vasco, 2x0, e graças a Deus, nós conseguimos cumprir a palavra que eu falei, que foi um bocado de gente, que nós iríamos ganhar hoje, não sabia de quanto para iríamos ganhar, graças a Deus, nós conseguimos e ganhamos. Só que eu tenho que dizer, eu quero parabenizar o Teco, o dono do time que é Vandinha e CC, graças a Deus, e nós, graças a Deus, nosso time conseguimos, foi o que nós subimos, e é isso daí para frente. Sexta é feita, nós pegamos Cruz Azul, vamos ganhar de novo, não tem pena de perder para ninguém, nós nem perdem, vamos ganhar, o jogo é normal. E a preparação daqui para o próximo jogo? Os treinos? Vamos treinar daqui até, nós só não podemos treinar quinta, quinta não podemos treinar porque não está certo, eu acho que quinta vai ter jogo, mas quarta-feira nós treino, graças a Deus. Até quarta-feira? Até quarta-feira nós temos. Está aí, sem medo, a equipe do LB Barra Nova, que jogou hoje contra o time da Passa aqui no ginásio Polo Esportivo. Claudiano, como é que foi o jogo hoje, Claudiano? Boa noite, primeiramente. Cara, foi um bom jogo. Vamos falar algo. Hoje a gente se encontramos em frente à equipe da Passa, uma boa equipe, mas graças a Deus a gente saiu com a vitória, meus meninos, quero agradecer a cada um deles que nos representou hoje o LB, que eu conheço, o LB que eu quero para esse campeonato, está bem determinado a equipe, jogando bem, e hoje aqui eu só tenho a agradecer a cada um deles. É em meu nome, em nome de Vandinho, em nome do professor Paulo César, que está aqui para nos ajudar. Quero aqui agradecer. Eu só tenho mesmo hoje a agradecer e agradecer a todos os nossos patrocinadores que tem aqui ajudando ao LB, a todos os amigos.